nosso amigo Baiano Baiano, muito bom dia já chegou uma tarde a TV FPFT tem a honra de falar com você como coordenador e observando desde as primeiras horas, cortando fruta para essa garotada é muito importante, né Baiano? é importante o que nós estamos fazendo porque a primeira vez que isso foi destacado a nível de Brasil esse torneio que nós fizemos e essa criação de futebol de travinha então a gente está iniciando estamos engateando, estamos começando a crescer e fazer dessas crianças, quem sabe amanhã um jogador profissional ou um cidadão de bem que vai nos ajudar no nosso objetivo e eles realizar o sonho deles é o nosso objetivo que nós da diretoria queremos fazer Obrigado Baiano, olha, continuam ainda as premiações, agora é o Sub-15, né? É, todo o pessoal batendo foto é alegria, rapaz Sub-15, o nosso diretor, coordenador Valmir Júnior, conosco ali entregando as medalhas a todos os participantes, né? Todos recebendo a medalha Bola na área Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser o jogador de futebol A bandeira no estádio é um instantáculo Fona pendurada na parede do quarto Discutivo na camisa do uniforme Que coisa linda Que coisa linda